Vim no início do vídeo aí avisar que tá disponível o bot de traigue lá pro servidor, quem quiser fazer o traigue de dinheiro O bot tá disponível pra quem der boost ou pra cliente que comprar Euling comigo, tá rapaziada? Tem todos os valores lá antes de abrir ticket Então entra lá no Discord, o primeiro link é na descrição e o site do Euling tá aí também pra quem quiser adquirir o Lifetime Tamo junto Fala comigo, tem microfone? Não tem, né? Suable Suable, cachorro do mangue E aí parceiro, você é maior de 18 anos, parceiro? Ah, claro Ah, e você já jogou na Blazer? Ah, mano, de vez em quando eu dou uma passadinha lá Mas você ganhou ou perdeu dinheiro, cara? Mano, ganhei Ganhou? Mas conseguiu sacar? Ah, vai nessa Não conseguiu sacar, né? Eu não, vou colocar meus dados lá, além de tudo, né, mano? É, é triste, né? Mas eu tenho uma boa notícia, cara Tu não conhece o cara que hackeou a Blazer, cara? Opa, que isso? Não conhece o cara que hackeou a Blazer? Quem que é? Pô, tá aqui na sua frente, parceiro Ah, é? Que isso? O Mio tá lenda? Tá ligado aí, ó Tá ligado? Nós tiremos tudo da Blazer agora pra dar pros pobres, parceiro Que isso, cara Aí, ó Toma mais um aí, ó Tamo junto, parceiro E aí, parceiro? E aí, parceiro? Quer ficar rico e milionário? Com certeza, meu brother Então, jogue com o meu código da Blazer Puxa meu código da Blazer Então, eu tenho uma notícia aqui Boa pra te dar, tá ligado? Ah, ah Ó Dá cinco milhão pra esse menorzinho aqui, ó Gostou, hein, Mena? Que isso? É, nós tiramos tudo da Blazer agora pra distribuir aí Tamo junto, parceiro É nóis É nóis Jesus te ama Eu também É nóis Caralho, o menorzinho vai ter um Jesus te ama É nóis, mano Coisa boa Mas Exu me ama também, cara Ô Tá usando uma diminuição? Não, cara Não, não fala isso aí, não, cara É, da Blazer E aí, parceiro? Quer ficar rico e milionário? De boa Não, pode ser aqui mesmo Pode ser aqui mesmo Chega aí Meu Deus Vem aqui, vem aqui Aqui, mano Aqui, ó Chega aqui, aqui, ó Tá, ó Eu tenho parceiro Eu trabalho com o Cassino Online Como eu falei Eu sou da Blazer, entendeu? Eu, é toda hora Por hora Entra um dinheiro na minha conta Daí eu queria fazer parceria com vocês, tá ligado? Tipo aqui, ó Eu vou só dar um exemplo Pra vocês aqui De quanto cai por hora Na minha conta, tá ligado? Ó Só que eu preciso de suporte, ó Só que eu preciso de suporte, tá ligado? Caralho 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 Use meu código da Blazer, parceiro, beleza? Eu acho que ele tá imitando o pose Não paga nada Isso aí é por hora? Por hora, parceiro Por hora Pensei que era por segundo Fica quieto, rapaz Cala a boca Ah, mano Eu vou te falar que é a Blazer, parceiro É só se associar a Blazer aí, tá ligado? Enganando os trouxa Mandando eles jogarem no teu link Que tu vai ficar milionário Tá ligado? Tu vai ganhar mais uma porcentagem de tudo Que eles perder É? Tá ligado? É assim, mano É a Blazer, parceiro Mas eu não aceito esse contrato, não, cara Só que aqui eu tô fazendo diferente Eu tô tirando da Blazer Pra dar pra vocês, entendeu, cara? Meu contrato tem que ser só de 50 milhões pra cima, tá? 50 milhões? É tipo o Felipe Neto e o Neymar Não, mas... Fudeu Já vai ficar de xereca aqui mesmo Vai ficar de xereca ali mesmo Né, parceiro? Sobe na minha moto aí Ora lá, parceiro Mas tu não fala? Cê é mudo, cara? Vou cair! Caramba, cê é rico, hein, cara? Somos milionários, hein, parceiro? Tá achando que o nóis tá liso, hein? Tô com uma pista com o centão, filho Tá achando que o nóis tá liso, parceiro? Tô rico Tá milionário Toma mais um dinheiro aí, ó Eu tinha... Eu sabe quanto eu tinha aqui? 30k... 30k... Caramba... Caramba! Aí, ó, toma 5 milhão Toma junto É nóis, parceiro É nóis, parceiro E olha que eu já passei mais de 100 milhões pela cidade já Caramba... Caramba... Caramba, bugou Tá sério, piada? Chegou pra mim, não? Oxe, chegou um milhão aqui pra mim, cara Oxe, chegou um milhão aqui pra mim, cara? Oxe, chegou um milhão pra mim também, do nada aqui Um milhão? Aham Não chegou pra vocês? Aham, pegou pra mim, cara Chegou pra mim também aqui do nada, parceiro Do nada chegou um milhão aqui Manda mais, manda mais, manda mais Não, não fui eu que mandei que chegou pra mim também Oxe, tem alguém aqui Será que é a DM? E aí, a DM? E aí, a DM? Qual foi a DM? Manda mais pra nós aí, a DM Oxe Oxe, tem alguém aqui Que bagulho de louco, né, rapaziada? Do nada, caindo dinheiro do céu Tá bom Vai ficar todo mundo milionário na cidade, hein Não quero nem saber Tem mais um cara ali, ó Vou passar um milhão pra todo mundo Não quero saber Todo mundo vai sair milionário Alguém vai? Alguém disposto? Alguém disposto a mamar o meu caceta? Mano, me deram um milhão aqui do nada Me deram um milhão do nada Oxe, cara, eu ganhei um milhão aqui do nada, parceiro Eu também Oxe Eu quero mais um milhão Vamos procurar esse cara aí, então, né? Eu quero mais Cadê esse cara? Não sei, eu quero mais um milhão Ô, parceiro Como? Oi? Um milhão De boa? É, eu ganhei agora, ó Um milhão Eu preciso de um celular Valeu, rapaziada Tamo junto Tando esse voice mod aí Tu acha que é mulher Tá, acho bonito ser Bulezinha no jogo Ó, vou até te pagar Pra tu calar se tá a boca fedida aí, ó Cala se tá a boca aí, ó Pra tu comprar uma pasta de dente Porque tu tá fedendo a bafo, tá, cara? E aí, Zé Ruela? E aí, seu Zé Ruela? Zé Ruela? Gente, gente, por favor, irmão Dá carona e rouba ele Ele tá com um milhão Hã? Dá carona e rouba ele Tu tá com um milhão no teu inventário aí Dá uma olhada aí Eu tenho que ganhar um milhão Tu ganhou um milhão? Eu também ganhei do nada Nossa, meu sonho Do nada, parceiro Do nada Do nada ganhei um milhão O jogo foi do nada mesmo, assim Pum Meu sonho ganhar um milhão também Mano, como você conseguiu fazer isso, cara? Tá RP, velho Pois então, cara Tu tá ligado? Tá aqui no GTART, né? Muito cagado Tá ligado, parceiro? Tu me deu 50 milhões Tchau, tchau